O que nos espera o ano de 2015? A economia, a política, a situação climática. Aqui nos estúdios da TV O Dia, o estudioso do Tarot, Vigílio Mastrangelo. Vai nos dar alguma das previsões. Tentar, não é, Vigílio? Tentar. Não sei o que vai dizer, porque, enfim, o Tarot é imprevisível. Assim, com 2015, não dá para saber o que vai vir. Antes de mais nada, como é que funciona o Tarot? O que é o Tarot? Então, o Tarot, muita gente gosta de atribuir algum significado mágico ou arcano, coisas assim, ou ocultas. Mas o Tarot, na verdade, nada mais é do que um baralho convencional. Ele é um dos primeiros tipos de baralho que surgiu no século XVI, na verdade, no interior da Itália. Então, com o tempo, certas culturas acabaram se apropriando do jogo de cartas e atribuindo significado a cada uma das cartas para compor uma espécie de caminho, uma maneira de contar uma história para uma pessoa de tal maneira que ela atribuísse mais significado ainda àquelas cartas. Então, o Tarot, ele pode... Existe um conhecimento secreto sobre o Tarot, mas ele, essencialmente, é um jogo de baralho. Então, tanto que ele vai do Ais ao Dez, e além do Valete, Dama e Rei, também tem a figura do Cavaleiro, que simbolizou justamente a corte italiana na época que existiu, que foi criado o Tarot. A gente vai começar, então, com a editoria de cidades, a jornalista Maiara Martins. Teresina vive uma onda de insegurança. O que vai acontecer nessa área, na cidade, de violência? A carta do Tarot, dos seis de espadas, ela apresenta um momento de transição e um momento de renovação. Assim como um barco em cima de uma superfície de um lago, é importante não perder a noção da profundidade daquele lago, não se manter só no que está na superfície. É um momento de deixar as cicatrizes do passado se curarem para que novas águas possam vir e a pessoa continuar o seu caminho. Então, baseado no significado dessa carta, posso dizer que 2015 tem potencial para se tornar um ano melhor. Que realmente essa onda de violência pode se considerar como só um ano negro na história de Teresina e do Piauí como um todo. E que é um bom momento para justamente as cicatrizes do próprio cidadão curarem. Eu espero. Pergunta do Marcos Vilarinho. A cultura vai receber respaldo do poder público? Algum interesse maior? Cultura é uma coisa interessante, perguntar em Teresina, porque existem muitos focos de cultura, mas a gente não vê muito interesse, não só da administração pública, mas do próprio público. Existem eventos e lugares incríveis em Teresina, a gente conhece, que não tem a devida atenção, por mais que eles se esforcem e queiram estar sempre na ativa. O Nove de Espadas no Tarot é uma carta tanto quanto negativa. É uma carta que representa um sentimento de ansiedade e beirando a desesperança. Assim como uma pessoa enferma no seu próprio leito, a gente pode traçar um paralelo diretamente com a cultura no Estado e na cidade. É quase como se a cidade estivesse agonizando, precisando de cultura. E a cura talvez viesse justamente de uma necessidade da administração focar mais nisso. Eu não diria que o ano que vem vai ser um ano bom, mas eu diria que é um ano que a necessidade da administração, se voltar para isso, é o único remédio que a cultura ao nosso redor tem para se curar. Do contrário, vai continuar como um cadáver que nos sorri. É muito bonito ter cultura, mas se não houver interesse, ela vai continuar minguando. O jornalista Cícero Portela, do Portal Dia, ele quer saber do primeiro ano do governo Wellington Dias. Ano de governo do Wellington Dias. Baseado no plano de governo, tem tudo para ser ótimo. Mas de acordo com o tarô, dois de copas. A copa é um elemento de terra, um elemento de grandes energias e boas energias. Existe uma certa dualidade entre o interesse pessoal e o interesse do coletivo, o interesse emocional. É uma carta que realmente requer uma separação muito clara entre aquilo que é necessário ser feito e aquilo que você quer que seja feito. Eu acho que para os primeiros meses do Wellington Dias, seria interessante haver justamente uma delimitação muito forte para deixar claro para todo mundo que ele chegou aqui para fazer o que é necessário, não aquilo que algumas pessoas querem que seja feito. É uma carta boa se ela for seguida, se o auspício dela for seguido à risca. Eu acho que realmente essa dualidade é boa, contando que ela seja proveitosa para todo mundo. É um auspício bom para os primeiros meses, mas só se houver uma separação bem clara entre o emocional e o racional. Érica Maciel, Editoria de Esportes. O ano de 2015 vai ser bom para a atleta Sara Menezes? É curioso perguntar, porque a gente tem muitas expectativas sobre o que vai acontecer com os nossos ídolos. Todo mundo quer que eles se deem bem e continuem indo em frente. Sara é uma atleta excepcional, mas o tarot, talvez diga para ela, porque em 2015 saiu um três de copas. Um três de copas ele representa um momento de efervescência, de união e estabilidade. Talvez uma parceria esteja por vir para ela, que seja aquilo que era necessário para ela catapultar ela para patamares que ela não atingiu ainda. Eu imagino que isso possa vir como um investimento de um patrocinador ou talvez a aproximação das pessoas corretas dentro do ramo do esporte, que seja o suficiente para que a união entre essas duas partes proporcione a ela a oportunidade que ela precisa para continuar subindo sempre na carreira. A jornalista Adriana Magalhães, nossa secretária de redação aqui do Jornal Dia, ela quer saber sobre a seca, que é um problema que aflige o piauiense. As chuvas vão cair com frequência? Com que frequência? Como é que vai ficar essa questão? O que o tarot diz a respeito das chuvas? Então, a meteorologia do tarot nunca foi conhecida por ser muito precisa, mas em se tratando dos efeitos da seca no piauí, e como as chuvas podem realmente representar algo no estado como um todo, nós temos os amantes. Os amantes, ela é uma carta muito auspiciosa, porque ela representa um momento de ebulição muito grande de emoção. É uma união geralmente favorável entre duas partes, que faz com que dali bons frutos tendam a sair mais o tempo todo. Mas ao mesmo tempo, ela representa um pouco de cegueira, que a paixão é tão grande que às vezes faz com que a pessoa perca o foco. Então, talvez 2015 seja um ano favorável, talvez seja um ano que realmente a chuva venha, mas talvez porque a chuva veio esse ano não vai garantir que 2016 venha. Então, é importante manter o foco e a atenção para fazer com que só essa chuva de 2015 não se ache, ah, estamos salvos, choveu, está tudo ok. É importante manter a cabeça limpa e as ideias claras para fazer com que não é porque choveu esse ano que a gente está salvo para o ano que vem. Eu acho que o ano que vem vai ser um ano bom de chuva, mas é muito mais opinião pessoal do que o Tarot está dizendo para mim. Do que a carta. Isso, vai além da carta. O Robert Pedrosa, da editoria de Política. Política. O dinheiro vai vindo, o tempo vai passando mais rápido, eu acho. Mas se eu tivesse que consultar o Tarot para dizer sobre o prazo de cada obra, que estão paradas ou tudo mais, nós teríamos um 10 de paus. O 10 de paus é o fardo e a responsabilidade. Ela representa uma necessidade de atenção e concentração muito grande por causa do número de responsabilidades que aquela pessoa está tendo sobre seus ombros. Então, eu interpretaria como o governo Elton Dias pegando um Estado que tem muita coisa já da administração anterior. É muita coisa que ele tem que manusear e manter a concentração de tal maneira que ele deve mantê-las em atividade para que não caia tudo. O menor vacilo e o menor deslize talvez seja o suficiente para causar um efeito em cadeia que desmorone todo o plano de governo dali em diante. Então, eu não acho que... Realisticamente, eu não acho que nos primeiros 10 meses ele estaria apto a concluir tudo. Até o final de 2015, o Elton Dias construiu tudo. Todas as estradas estão ótimas, o rodoanel está pronto, barragens e estradas e pontas estão prontas. Não, não é realista pensar. Porque ele já pega, ele já tem uma bagagem do governo anterior que ele deve cumprir. Então, eu acho que é um momento que ele precisa muito mais concentrar as energias nele naquilo que é necessário ser feito em primeiro momento para poder se concentrar nos anseios de todo mundo. Não dá para agradar a todos ao mesmo tempo. Mas, eu acredito que não vai ser um ano fácil, mas nem por isso vai ser um ano penoso para todo mundo. Talvez seja um momento propício para que as coisas cresçam. Talvez demore. Mas demorar talvez seja o suficiente para que saia bem feito. Uma indagação da jornalista Nayara Felizardo, do portal O Dia. Aconteceram muitos desastres aéreos, inclusive alguns relacionados ao Piauí. O que as cartas dizem a respeito desse, envolvendo aviões, desastres? O engraçado é que recentemente eu sonhei com um desastre aéreo, mas não tem nada a ver com o Videntes registrando nada em cartório para dizer que vai cair um avião na Paulista. É mais sobre um medo latente que eu tenho de voar. Mas, sobre desastres aéreos no Piauí, o que eu poderia dizer a respeito disso com o Tarot, temos um rei de copas. O rei de copas é a carta da liderança e da responsabilidade. Eu acredito que o estado do Piauí carece um pouco dessa figura de liderança. Ele carece de um respaldo que faça com que o Piauí seja bem visto, mesmo pelos estados vizinhos ou mesmo nacionalmente. Então, eu acho que, se tratando de desastres aéreos e da situação aérea do Piauí, eu acho que existe uma necessidade de buscar uma liderança de uma pessoa que represente essa categoria e represente a situação da malha aérea dos campos aéreos do Piauí para fazer com que o estado se desenvolva justamente para formar pessoas nesse intuito, para poder criar escolas aéreas, escolas de cadetes, criar uma situação que seja favorável para que mais profissionais entrem na área e desastres possam ser prevenidos. Para finalizar aqui a nossa consulta, eu queria que você pegasse uma carta e falasse do Piauí como um todo, do ano de 2015, alguma coisa relacionada à carta do Piauí. A carta do Piauí para 2015, se eu tivesse que realmente pensar só em uma, porque é tanta coisa, o Piauí precisa de tanta coisa, né? Mas se eu dissesse que precisa de uma coisa para o Piauí agora, com uma carta, nós temos o 9 de Copas. O 9 de Copas é a necessidade pessoal, agora como se trata do Piauí, de relaxamento, uma necessidade de refúgio para reservar essas energias e poder se lançar para aquilo que se quer. Conhecendo o meu estado como eu conheço atualmente, sentindo um pouco da necessidade de todo mundo, eu diria que é um momento para o Piauiense, e o Piauí como um todo, entender que todo mundo se cansa, todo mundo se desgasta e não está fácil para ninguém. Mas nem por isso é o momento de desistir. Talvez só a pessoa encontrar um momento para poder clarear as ideias, um local interessante, dentro da própria mente ou mesmo fisicamente, para a pessoa se relaxar um pouco, seja só aquele tempo suficiente para encontrar dentro de cada um aquele objetivo que quer alcançar. Então, para o Piauí, eu diria que é um momento não de reclusão, mas de contenção e repouso para fazer com que as coisas não sejam feitas de maneira apressada, que apresse o inimigo da perfeição. Então é um momento que eu diria para tentar relaxar o máximo possível para fazer com que as coisas saiam bem feitas.